Focus Line, iluminação prejudicada aqui sem lâmpada pedindo código, vamos dar uma olhada como é que tá por dentro o fio da lâmpada cortado, iluminação funcionando, opa, tem um inquilino aqui ó, empatizado com uma traça O teclado é com esse tipo de plástico, que é um cabo flexível com a pintura, mas com o passar dos anos com excesso de temperatura, calor que o rádio pega pela frente do sol e outras condições, a corrosão acaba com ela, aí começa a não funcionar mais o teclado, a tinta condutiva também que vai em cima do plástico começa a deteriorar, não levando mais informação do teclado para a placa mãe, além dessa borrachinha também aqui, que tem os contatos que são os botões do rádio, a mesma tecnologia que usa para controle remoto que depois de um tempo para de funcionar e não tem uma recuperação, ou fica muito difícil a recuperação porque trocar esses pontinhos aqui é bem complexo Focus Line DC249, o problema agora é a senha, o código O aparelho foi entregue aqui, sem o código O proprietário não sabe o código O aparelho não tem mais etiqueta, aquela técnica de tentar ler o serial, usar algum programa para ler não ia funcionar nesse aparelho, porque ele não tem nenhuma etiqueta, vão ser etiquetas de conserto de outra oficina Então, o que precisa ser feito? Descoberto o código na memória e pronto 24 C04 Retirando a memória EEPROM 24 e C04 Colocando no leitor Injetando no computador Você vai ter a leitura E depois de muita pesquisa e ninguém para fornecer o arquivo dump O arquivo de leitura de uma outra memória que tivesse a senha Pelo menos eu consegui descobrir que nessa linha Contando 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 A partir do oitavo dígito aqui 0, 1 Você usa o algarismo 1 No 20 você usa o algarismo 2 Na sequência usa o 1 de novo E aqui usa o 2 12, 12 Então, se for feita a leitura E for nesse local E ler nessa sequência os números Vai conseguir descobrir qual a senha do aparelho No caso aqui Aperta o número 1 O primeiro algarismo lá aparece Vai no UP aqui e começa a digitar Novamente o 1 UP Até conseguir o 2 1 novamente UP Para o 1 Errei Começando novamente 1 Mais um algarismo 12, 12 Confirma no 1 Pronto O aparelho já iniciou o funcionamento Caso sua memória esteja corrompida Você tem que gravar os dados novamente Eu vou tentar deixar esse arquivo dump De leitura do código Para download O link vai estar na descrição E vamos continuar aqui com a restauração do aparelho Troca das lâmpadas queimadas Por lâmpadas de reposição novas Doze volts Doze volts Isso aqui já é o começo da instalação da placa bluetooth Que ainda não está em determinado lugar Novas lâmpadas em ação Agora o rádio está operando sem senha de acesso Para habilitar a senha de acesso É o seguinte procedimento Desliga o rádio Aperta a seta Para a direita aqui Liga o aparelho Agora ele está operando com o sistema De código Faltando energia no aparelho Quando reiniciar novamente Ele pediu o código de segurança Para digitar o código de segurança Que é 1212 Aperta o botão 1 Aperta a seta para frente Até conseguir o algarismo Aperta 1 novamente Duas vezes a seta Aperta 1 Ele avança o algarismo Novamente 1 Aperta 1 novamente Seta Até no algarismo certo Mantém pressionado o botão 1 Pronto Agora para desabilitar a senha Desliga o rádio Desliga o rádio Pressiona o botão 1 Liga Ele pediu o código Aperta o botão 1 Seta Botão 1 novamente Seta Seta Botão 1 novamente Pressiona novamente Agora operando sem senha Pode faltar energia no carro Pode ser retirado do veículo Quando for colocado novamente Ele opera sem senha O toca-fita E o bluetooth Para emparelhar Ativar o telefone Ele já achou HWBT Pareando Ele dá o aviso Com voz Nas caixas do carro Tanto faz Está em AM Enquanto o FM Ele não tem mais sintonia de rádio Apenas bluetooth E toca-fita Diga-fita Ele não tem mais sintonia de rádio Isso para o comandá Não tem mais sintonia de rádio Placa do Bluetooth, regulador de tensão, conversor DC-DC, para feitar a fonte. A CIDADE NO BRASIL Cerrando aqui o serviço, instalação da placa Bluetooth e outros reparos no Focus Line DC-249. Toca a fita também, foi feita uma revisão no sistema. A CIDADE NO BRASIL Placa Receptora Bluetooth, conversor DC-DC, para 5 volts. Regulador de tensão, 5 volts. E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.